Estou grávida. Como os rins reagem? Sou Antônio Lender, médico clínico geral e nefrologista. Suzana tem 25 anos e procura a unidade básica de saúde para avaliação. Ela está preocupada com atraso menstrual, tem sentido enjôos e mamas mais sensíveis, e por isso presume que possa estar grávida pela primeira vez. Ela procurou a farmácia antes e o teste veio positivo. Suzana, é provável que você esteja grávida. Vamos confirmar com a realização de um ultrassom transvaginal. Veja o embrião e os batimentos cardíacos estão visíveis. Em poucos dias o seu embrião se torna um feto, que é o bebê em formação. Parabéns, Suzana. Você está grávida de quase 8 semanas. Fazendo analogia com uma orquestra sinfônica, a placenta é como um pequeno maestro. Tal maestro cria um ambiente hormonal no corpo da grávida. Útero e ovário são órgãos femininos. Os ovários possuem folículos, e dentro do folículo se encontra o óvulo. Assim que a mulher ovula, o folículo vazio produz principalmente a progesterona, que é o hormônio pró-gestação. Ocorrendo a gravidez, que pode ser dividida em três trimestres, tal folículo continua produzindo progesterona até bem próximo do final do primeiro trimestre, momento a partir do qual a placenta, presente dentro do útero, assume o papel. Tais hormônios orquestrados pela placenta promovem adaptações em vários órgãos e sistemas da mulher grávida, cardiovascular, respiratório, digestivo e também o sistema urinário. E por que tais adaptações? Para atender as demandas do feto, possibilitando seu crescimento e desenvolvimento adequados. O sistema urinário é formado pelos rins e pelas vias urinárias, e ambos passam por adaptações. Os rins passam a reter sódio e água. Você sabia que durante a gravidez, os rins levam a retenção de até 23 gramas de sódio e 8 litros de água? É por isso que grávidas podem sofrer inchaço. Mas tal retenção de sódio e água tem o objetivo de expandir a parte líquida do sangue da mulher grávida. Afinal, o bebê está em formação e precisa de nutrientes e oxigênio. E a mãe precisa estar protegida do risco de hemorragia durante o parto. Natureza humana sabe, não é mesmo? Para caber tal volume de sangue expandido, a circulação da placenta e os hormônios de Suzana causam dilatação dos vasos sanguíneos. E por causa dessa dilatação, mulheres grávidas têm pressão arterial mais baixa. Então, pressão de grávida não é 12 por 8, ok? Além da parte líquida, que é o plasma, o sangue também é formado por uma parte sólida, que são as hemácias. A expansão de plasma e hemácias são mediadas por hormônios e inicia tão cedo quanto a quarta semana de gestação. Atinge o pico no início do terceiro trimestre e, então, alcança um platô até o parto. Se há expansão de sangue, por que a mulher grávida tem anemia? Tal anemia é fisiológica, pois a expansão da parte líquida, que é de até 50%, excede a expansão da parte sólida, que é de até 30%. Enquanto que o volume de sangue em não grávidas é de até 70 ml por quilo, em grávidas alcança 100 ml por quilo ao termo. É como se tivesse recebido transfusão de três bolsas de hemácias e dez bolsas de plasma. Tal anemia, benéfica, pois reduz a viscosidade sanguínea. Sangue menos viscoso, perfunde melhor a placenta e facilita o bombeamento do coração de Susana e do feto. É sabido que 20% do sangue que o coração bombeia são destinados para os rins. Ora, se com a gravidez há aumento do volume de sangue, os rins vão receber mais sangue. É por isso que os rins das grávidas passam a filtrar mais. Os rins viram superfiltros durante a gravidez. Eles aumentam em até 50% a capacidade de filtração do sangue. A dosagem de creatinina no sangue é o marcador da função dos rins mais usado. O valor de referência da creatinina no sangue é de 0,6 a 1,2 miligramas por decilitro na maioria dos laboratórios. A creatinina tem relação inversa com a filtração dos rins. Quanto maior a filtração, menor a creatinina. Aqui vai um alerta. A creatinina sérica maior que 0,7, apesar de estar dentro do valor de referência dos laboratórios, pode refletir dano renal em mulheres grávidas. Isso mesmo, representa uma queda de 30% da filtração dos rins. Portanto, muita atenção, pois pequenos aumentos na creatinina no sangue refletem disfunção renal marcante. A creatinina sérica de Susana veio 0,4. Isso é um bom sinal. Outras alterações laboratoriais encontradas são queda da ureia, do ácido úrico, do sódio e da albumina do sangue. Aumento da proteína na urina. Normalmente, excretamos até 150 miligramas de proteína por dia. Mas mulheres grávidas podem excretar até 300. Aqui vai um outro alerta. Excreção de proteína na urina maior do que 300 miligramas por dia merece avaliação médica, pois pode ser sinal de complicação, como a pré-eclâmpsia. Aumento da glicose na urina. Então, presença de glicose na urina não é o mesmo que diabetes gestacional, ok? Chamo atenção que tais alterações devem ser leves para serem consideradas fisiológicas, ok? Voltemos ao sistema urinário. Os rins hiperfiltram e aumentam de tamanho. Isso mesmo. Ambos os rins podem aumentar em até 1,5 cm no seu comprimento e em até 30% no seu volume. Já as vias urinárias, representadas pelos cálices e pélvis renais, ureteres, bexiga e uretra, também passam por adaptações. Susana pode desenvolver hidronefrose, que é a dilatação dos cálices e pélvis renais, hidroureter, que é a dilatação dos ureteres e relaxamento da parede da bexiga. Por isso, grávidas podem urinar mais de 7 vezes por dia e levantar à noite para urinarem mais de 2 vezes por noite. Urgência para urinar, incontinência urinária e risco aumentado de infecção urinária. Portanto, toda a presença de bactéria na urina de grávidas deve ser tratada com antibiótico. A. A hidronefrose e o hidroureter são mais proeminentes à direita do que à esquerda. Isso se deve à rotação do útero para a direita, causada pela porção final do intestino cheio de fezes, que se encontra à esquerda. Os rins de Susana são saudáveis. Ela não tem doença renal. E se Susana desenvolvesse insuficiência renal aguda, síndrome nefrítica ou síndrome nefrótica durante a gestação, qual seria o impacto da doença renal sobre a gravidez e da gravidez sobre a doença renal? Ainda bem que ela começou o pré-natal cedo. Marília tem doença renal crônica. Simone é transplantada renal. Aline faz diálise. Todas elas desejam engravidar. Frente agora às reconhecidas reações dos rins à gestação, que conselhos deveríamos dar a elas? As respostas ficam para um próximo vídeo. Siga-me nas redes sociais e não deixe de se inscrever no canal. Até lá!